Aqui é um conquém no fogão de lenha. Conquém. Tem gente que conhece como galinha d'Angola. Ah, d'Angola, é. É o certo. O mais certo é galinha d'Angola, né? O qual? Ah, vou mostrar ele também. Recheado aqui em todos os temperos, no fogão de lenha. Aqui a gente conhece como conquém, mas o certo é galinha d'Angola. Tem um galinho ali pequenininho. Vou mostrar pra vocês. Essa daqui vai pra panela, Bia, já. É, a daí não vai vender essa daí. Ah, vai vender. Vai embora. Uma dessa é quanto? 50. Ai, é baratinha. Ele disse que agora é 70, uma galinha, né? É. Como é o nome desse galo, Nanico? Ah, Carrexel? É, Carrexel. Ah. Tá bonitinho ele, ó. Cadê os pintinhos que tá ali? Ele se solta porque ele sai. Hum. Hum. Hum.